e aí pessoal tudo bem pessoal depois de um bom tempo aí de eu ter postado um vídeo do linux fx eu hoje eu baixei uma iso e essa iso é com o kde plasma então eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou essa essa distro linux fx porque nas versões anteriores que eu tinha postado aqui no youtube inclusive ainda tem ainda no site no site sourceforge tem o tanto o kde quanto o cinamon e esse aqui é com o kde então vamos dar uma olhadinha aqui eu vou só fechar a webcam aqui para mostrar a área de trabalho inteira do linux fx então esse é o linux fx essa é a versão 10.7 agora ele veio com o kde kde plasma deixa eu abrir aqui o console a gente dá um olhar inclusive está aberto aqui eu já abri ele vem com kde 5.75 e o plasma 5.20.1 certo as versões anteriores dele era com o cinamon aqui nós vimos que o o tema dos ícones dele aqui o icon teme é aquele que é o do do é o i10x sabe aquele que a gente pode baixa lá no site da kde look.org na loja do kde né no site do kde na realidade então ele tá com esse tema de ícones esse tema que vocês estão vendo aqui e ele tá baseado no kernel 10 é no kernel 5.4 né é o kernel do linux mint 20 e por sinal do linux ubuntu 20.04 né e aqui é o seguinte pessoal eu já vou entrando aqui pelos papéis de parede vamos dar uma olhada aqui nos papéis de parede o papel de parede tem bastante aqui do próprio kde plasma vocês estão vendo aqui ó mas foi acrescentado aqui o do i10x os né que eu falei que é do mesmo tema de ícone que o desenvolvedor aqui da da distro fez do linux fx né baixou mais um aqui do windows 10 parecido com o windows 10 né e bastante do próprio kde né também tem mais três aqui embaixo que é baseado nas nos papéis de parede do windows 10 e esse ele aqui baseado ele aqui com a aparência do kde e ele ficou eu acho que com o cinnamon é o meu gosto pessoal acho que com o cinnamon ele ficou mais redondinho assim a aparência né claro que aqui é o essa esse iniciar aqui com o plasma fica bem mais parecido mesmo com o windows 10 certo é esse probleminha aqui de você abrir e fechar é do próprio tema que dá esse ou seja você não consegue fechar mais aqui você tem que clicar fora mas esse tema aqui é muito legal é muito bonito viu ele traz aqui já o o chrome instalado o problema do chrome vir vir instalado assim pessoal aqui muitas vezes se você tentar fazer a instalação sem entrar com a senha sem deixar a senha para pedir no início fica com aquela aquele pedido de 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 chaveiro sabe enchendo um saco mas se você entrar com senha geralmente você já abre direto sem nenhum problema o chrome certo mas ele já veio com o chrome instalado veio aqui com a eloa né que assistente eloa bom é isso aí ele trouxe o como eu disse o chrome o pacote de escritório pessoal que vem nele aqui bom o bom o gerenciador de arquivo dele como vocês estão vendo é o dolphin ele traz o ndesk aqui pessoal também já instalado como ele trouxe na versão como veio nas versões anteriores aqui ele traz o uma versão personalizada do unley office bem parecido com o pacote de escritório da da própria microsoft né então ele já traz também aqui personalizado o unley office a loja que ele usa aqui por ser o kde plasma não podia acho que não poderia ser diferente até por facilidade né por comodidade é o discover né é o mesmo do kde plasma ele já vem com a loja do kde plasma o discover né do kubuntu também tá aqui ela personalizada né mas é o discover editor de imagens de fotografias aqui o gimp é a versão última da 2.10 também ele já vem instalado o inkscape ele já traz junto também aqui pessoal traz o inkscape é bom na parte de personalização é que como vocês estão vendo é bem parecido com windows 10 né como vocês estão vendo aqui mas como eu disse o eu achei eu achei né que o com cinamon inclusive tem a versão com cinamon lá no site eu vou deixar o link para vocês quiserem baixar com cinamon esse essa barra de tarefa aqui ela fica mais um pouquinho mais parecida com windows 10 mas ficou bem legal assim mesmo com kde plasma viu kde plasma ele é muito elegante né então ele onde ele fica ele deixa elegância ele passa ele deixa elegância né e aqui não podia ser diferente né então o Linux fx versão 10.7 eu vou até abrir o site deles aqui para ver realmente se essa que eu baixei mas não prestei atenção mas eu acho que sim acho que é o é o 10.7 sim é isso mesmo é o 10.7 só que ele traz aqui pessoal como eu disse ele traz três versões ele traz uma versão com cinamon ele traz outra versão com kde plasma que é esse aqui e ele traz uma versão que de contribuição que você teria que contribuir para baixar certo eu não baixei essa eu baixei a versão free certo ele dá compatibilidade para executar aplicativos com extensão pontos e xe e ponto msi certo então não sei se a versão completa dá um suporte maior a esse ponto ou se todos são iguais mas com tranquilidade você consegue instalar aqui uma suíte de escritório da microsoft eu falo tá então ele dá esse suporte aqui ele já vem com o Wine personalizado né a gente baixa o Wine nas versões que não é para o Linux fx mas é o Wine puro aqui ele personalizou o Wine então o Wine tá personalizado mas você pode instalar aqui alguns aplicativos da microsoft sem problema certo e e como eu disse em outros vídeos o Linux fx ele é um sistema é uma distro que ele faz uma transição suave é bem suave de pessoas que estão tentando experimentar o Linux e tinha o receio de que o Linux é difícil né então o Linux fx ele vem quebrar esse essa mentalidade das pessoas de que Linux é só para hacker é só para geek certo mas é as pessoas pegando o Linux fx eles começando a conhecer o Linux fx pela interface gráfica aqui pela facilidade é aí que ele começa a entrar nos comandos no propriamente dito no terminal e começa a aprender alguma coisa de Linux então o Linux fx ajuda muitas pessoas nesse ponto beleza e é um sistema bem elegante mesmo o desenvolvedor tá de parabéns certo dá para fazer essa personalização aqui com KDE plasma mas como não é o intuito aqui no momento de ensinar esse ponto porque também não é tão simples para quem não conhece quem tá no Windows né só que se conhece o Windows não vai tentar entender nada não vai conseguir entender nada de Linux então o que que eles fizeram aqui eles já deixaram tudo prontinho tudo facinho e aí é só pegar e usar instalar programas aqui eu digo programas de Linux é simples pessoal como é um sistema baseado no Ubuntu já é para qualquer programa do Debian você instala aqui e aí alguns programas da própria Microsoft feito para a Microsoft roda também aqui beleza eu vou deixar um link na descrição do site do desenvolvedor se você tiver interesse aí quiser baixar tanto essa versão KDE quanto a versão cinamon entra no site dele lá tem o telegram você se loga lá no telegram e lá você vai conseguir baixar beleza qualquer coisa qualquer dúvida que vocês tiverem entra lá no site linuxfx.org e peça a informação ao desenvolvedor tá eu muitas coisas aqui eu não vou conseguir explicar porque eu só tô apresentando eu não eu não vou conseguir explicar para vocês como estão andamento qual é a as futuras atualizações ou até as versões que vem pela frente qual suporte que ela dá não vocês entram no site do entra no site deles lá e depois vocês se logam eu vou até abrir aqui para vocês verem qualquer dúvida que vocês tiverem vou digitar aqui o Linux FX qualquer dúvida que vocês tiverem pessoal vocês entra aqui ó linuxfx.org aqui vocês vão ter o suporte na parte de vocês certo se quiser baixar ele vai ele direciona você deixa eu ver aqui aqui ó ele vai direcionar você lá pro deixa eu ver aqui embaixo aqui ó aqui você tem a opção de dar uma contribuição e pegar uma versão mais completa gratuita aí como eu falei para vocês ele tem a versão com cinamon e tenha com plasma e tem aqui essa edição gratuita aí vocês entram no telegram ó entre no grupo linuxfx telegram o link direto é fixado na parte superior do grupo e aí vocês entrando lá vocês tem o apoio de quem tiver online lá poder ajudar e a própria equipe de distribuição de desenvolvimento da distro beleza então qualquer dúvida vocês podem até comentar aí nos vídeos mas não adianta vocês me fazerem pergunta de como funciona porque não é meu eu tô só mostrando como eu mostro todas as distros tá eu não posso explicar para vocês como é que tá funcionando como isso aqui mas eu tô apresentando para vocês como esse aqui se não me engano é o quarto vídeo que eu posto o link da linuxfx a beleza que ele é né e o que ele pode fazer e como ele é bem legal para quem tá nessa transição de windows para linux beleza mas de qualquer maneira eu vou copiar esse link aqui vou deixar na descrição se você tiver alguma dificuldade vocês clica no link da descrição entra aqui no site se informam aqui beleza pessoal bom então é isso essa é a versão 10.7 do linuxfx mais uma atualização dessa vez com cadeia plasma ficou bem legal se você não gostar dessa versão com cadeia plasma você baixa ou a versão com cinamol beleza fica a dica aí valeu obrigado e até o próximo vídeo